Oi meus amores, minhas delícias, tudo bem com vocês? Passei rapidinho para deixar um grande beijo e desejar para vocês um final de semana lindo, cheio de amor, paz no coração, cheio de coisas boas e eu terminei de comer agora, fui para o restaurante, comi tanto, fui comer sushi hoje, uma delícia acabei me empazinando de tanto comer, amo sushi, amo peixe cru e agora estou aqui, trouxe meus filhos para casa agora vou no supermercado e passei rapidinho para deixar um grande beijo para vocês e desejar um lindo fim de semana que já está acabando, amanhã é segunda-feira e amanhã a gente se vê por aqui, um grande beijo obrigado a todos pelo carinho e vou ficando por aqui, bom domingo